Temos aqui, agora, a diferença entre between e among. Veja aqui onde está a professora. Neste caso, nós temos duas pessoas e a professora aqui no meio. Como temos só duas coisas entre e a professora no meio, nós vamos dizer between. E quando aqui, neste caso, a professora está no meio de um monte de outros alunos, nós vamos usar among. Então, a diferença é quando você tem apenas dois elementos e algo no meio, você vai dizer between. Quando você tem vários elementos e algo no meio, você vai dizer among. Em português, a gente usa entre. A professora estava entre os alunos na primeira figura e a professora estava entre os alunos na segunda figura. Por isso que fica confuso quando você vai usar esse em inglês. Veja aqui os exemplos. The teacher is between the students, que seria essa primeira figura. The teacher is among the students, na segunda figura. Our holiday house is between the mountains and the sea. Então, imagina lá uma casa entre as montanhas e o mar. The ancient fountain was hidden among the trees. Então, ela estava escondida no meio, ali entre as árvores. E por isso eu vou usar among. Temos algo escondidinho aqui? Sim! Less and few. Aqui a gente vai entrar também na questão de substantivos contáveis e substantivos incontáveis. A gente acha que isso só existe em inglês, mas isso existe em português também. Quando você fala, por exemplo, quanto dinheiro você tem? A gente não fala quantos dinheiros você tem. A palavra dinheiro, em português, não é uma palavra que vem com plural. A gente usa essa palavra no singular. Ela não dá para contar a palavra dinheiro. A gente conta as notas que a gente tem de dinheiro. E da mesma forma, em inglês existem esses substantivos. Não tem plural information. Não tem plural feedback. Advice, que é conselho. Nenhuma dessas tem. Furniture, que é móveis. Não tem plural. Equipment, equipamentos, também não tem plural. Então essas palavras a gente chama de palavras incontáveis. E quando a gente usa palavras incontáveis e a gente quer falar menos, menos de alguma coisa, nós vamos usar a palavra less. Less é a forma comparativa de little. I have little money in my wallet. Eu tenho pouco dinheiro. I have less money than you. Eu tenho menos dinheiro que você. Então little, porque money, como a gente falou, é incontável. E quando eu vou comparar, eu vou usar o less. E eu vou usar o feel quando eu tenho palavras contáveis, aquilo que tem plural. Por exemplo, mesa. Mesa, eu posso falar tables. Posso usar essa palavra no plural. Então eu tenho aqui fewer. Fewer é a forma comparativa de few. There are few people on the streets. Há poucas pessoas nas ruas. Isso eu quero usar a forma comparativa. Better cycle routes would mean fewer cars and fewer accidents. E aqui eu tenho uma palavra no plural que é contável. Accidents também é contável. Sempre que um substantivo tem plural, que você enxergar o S no substantivo, significa automaticamente que você pode contá-lo. E aí sim você pode usar feel e fewer para se referir a essas palavras. Na sequência, nós temos as palavras house e home. Quando a gente usa house, a gente está se referindo ao prédio. A construção, digamos, da casa. Então veja. They are building six new houses at the end of the road. Quando nós nos referimos à casa de alguém, a gente não precisa usar a palavra house. Imagina que você foi na casa de alguém. Você pode simplesmente usar essa construção aqui. O nome da pessoa com apóstrofo S. E aí você pode, por exemplo, dizer We stayed overnight at Mike's. Eu não preciso dizer We stayed overnight at Mike's house. I was at my mother's. Eu não preciso dizer I was at my mother's house. E nós vamos usar a palavra home quando nós nos referimos de uma forma mais pessoal. É a sua casa. Tem um apelo emocional nessa fala. E não se refere ao prédio em si, mas ao lar, digamos assim. E aí, por exemplo, It's not very big, but it's my home. É a minha casa. Why don't you phone her now? I think she's at home. A gente está se referindo à casa dela. Tem esse apelo emocional. As pessoas estão falando muito Fazer home office. E aí a gente fala isso em português, né? Agora virou moda. Ah, porque está todo mundo fazendo home office. E como que a gente fala isso em inglês? Por incrível que pareça, em inglês a gente não usa home office quando a gente fala, quando a gente explica que a gente trabalha de casa. Porque home office é o espaço físico de escritório dentro de uma casa. Então, por exemplo, Aqui agora, neste momento, eu estou no meu home office. Mas eu não faço home office. Ele já está pronto aqui. Em inglês, você vai dizer o seguinte. I work from home. Eu trabalho de casa. E assim você se refere ao fato de fazer home office. Que a gente adotou essa forma de falar em português, mas em inglês a gente não fala assim. Por exemplo, I have been working from home since March. Na sequência, nós temos aqui a diferença entre os verbos been e gone. Quando que a gente vai precisar desses verbos? Quando nós usarmos o presente perfeito. Quando a gente se referir ao fato de estar em algum lugar. Eu estava no lugar. Por que que existe a diferença? Veja aqui nesta figura a situação. A pessoa pergunta, Where is Bill? Onde está o Bill? E aí a outra pessoa responde, He is away. Ele não está aqui. He is gone to Spain. Então, ele foi para a Espanha. Ele foi e não voltou ainda. Quando eu uso o verbo gone, eu dou o sentido que a pessoa foi e não voltou. Bill has gone to Spain. Two weeks later, duas semanas depois, a pessoa encontra o Bill. Hello, Bill. Hello, I have been on holiday. I have been to Spain. O Bill já voltou da Espanha. E aí, neste caso, nós vamos usar o been. Então, quando a gente quer dizer que eu fui, eu estava usando o presente perfeito, vai depender do sentido que você vai dar na fala. Se você foi e ficou, Se você foi e voltou, Essa é a diferença. Veja os exemplos. I can't find Susan. Where has she gone? Então, você não está encontrando a pessoa. Onde ela foi? Onde ela está neste momento? E aí, eu vou usar o verbo gone. Oh, hello, Susan. I was looking for you. Where have you been? Aí, ela encontrou a Susan. A Susan já voltou de onde ela estava. Então, neste caso, nós vamos usar o been. Outra dupla de verbos que confunde bastante é go out and leave. Veja aqui nesta figura. A pessoa está lá trabalhando. Provavelmente, não é no home office dela, porque ela está toda bem vestida de gravata aqui. E só imaginando o momento do happy hour. E essa pessoa está pensando em go out. Go out no sentido de sair para fins de entretenimento. Para se divertir. Então, go out, quando eu uso nesse sentido, é para sair, para se divertir. E aí, ele não vê a hora de sair do trabalho. E neste caso, a gente vai usar leave, que é deixar um lugar, sair de um lugar. Veja aqui nos exemplos. Então, eu tenho aqui o presente do verbo leave e o passado do verbo, que é left. What time do you leave home in the morning? A que horas você sai de casa? Você deixa a sua casa? E quando eu uso go out, eu dou esse sentido de entretenimento. We always go out on weekends. We'll go out when the rain is over. E aí, eu tenho aqui. Obrigado.